Assim de banda, assim. Segunda recepção de Calouros, da República Metiolate. Magno, que festa mais boa, hein? Rapaz, pensa numa festa top, cara. Cheio de mulher bonita, hein? Cheio de mulher bonita, entendeu? Um negócio bom demais, cara. Cheio de homem feio, graças a Deus. Graças a Deus, cheio de homem feio, mas em compensação, muita mulher boa sozada, cara. E, pessoal, falei que tinha mulher bonita aqui, ó. Mas o copo tá vazio, vocês bebem, hein? Ah, um pouquinho. Tem que beber, não tem? Claro. Cê bebe também? Demais. Eu vou saber o nome dessa. Qual o seu nome? Simone. Simone Maraíra. Simone, você é da onde, Simone? Sou daqui de paz. Você tá curtindo a festa? Tô amando, gente. Tá ótimo, mano. É a segunda edição, é cada dia mais show, hein? Nossa, cada vez mais top. Cheio de homem feio. Tem um bonito isso aí? Fala pras mulher que tá assim, ó. Tem um bonito? Tem sim, tem, tem, tem. Tem um bonito? Tem. E você, qual o seu nome? Isabelle. Tá melhor aqui? As músicas, a cerveja geladinha. O que você tá gostando dessa festa aí? Ah, tudo. Tudo? Tudo, 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 tudo. Tudo, tudo. Pode acontecer. Eu fiquei sabendo que é mãe e filho, é verdade? Oi? Isso. Nem parece, né? Não. Olha pra lá, Azul, só. Se eu pudesse ficar como as tuas. Tem uma coisa que o nosso público adora. Me dá a sua mão. O metal watch. O metal watch. Quem não veio, perdeu, né? Exatamente. Tem que vir ano que vem a galera que não veio, né? Com certeza. Você conhece o grupo Ressaca? Conheço. Beijo muito no YouTube. Manda um beijo pessoal lá. Beijo pessoal. Tchau, gente. Vem ano que vem, hein? Estou aqui com dois. Estamos feios. Estudantes da Medicina Ueng, eu tô aqui com o meu bicho. Famoso filé. Estupando filé. Eu gostaria de dizer que eu sou a cola social que une essa faculdade. República Astetoscópio guardada aí na mente. Astetoscópio, porra! Maior de passos. Vocês dois tem pique de jogador, entendeu? Pique de artista. Naip de artista, entendeu? Tem cara de burguês safado. Quantos você já catou hoje? Nenhuma, mano. Rodado. Todo menino que estiver afim desses caras aqui que eles acham ser bonitos, por favor. Não me acha, eu sou, patrão. Tamo junto, tamo junto. Eu gostei de vocês, hein? Eu fiquei sabendo que vocês são os mais pegadores da festa. Ah, não. É mentira. Então tá bom. E você tá pegando também? Todas. O que vocês estão bebendo aí? Todas. Ah, eu tô bebendo cerveja aqui. Tá gelada a cerveja? Não, não tá muito, não. Não, fala que tá. Senão a dona acha ruim, não chama nós, mano. Tá gelada, tá gelada. Essa aqui tá gelada. Ó, brincando, tá geladinha, não tá mesmo? Tá gelada. Pessoal, então é o seguinte, ó. Manda um alô e um vai tomar no... Pessoal que não vem. Alô e vai tomar no... Vai tomar no... Toninho, hein? Vai tomar no... Toninho. Ele quer falar, olha pra lá e fala. Vai, aproveita a carona. Cita o nome do Matheus aqui que tá servindo a cerveja gelada. Não. Porque é ele que tá servindo a cerveja gelada, tá ligado? E tá boa, não tá? Filé. Filé? O cara falou que não tá, tá mentindo, né? Matheus, vai no Matheus que você vai... Ô, Matheus, nós vai lá então, beleza? Felipe, fala uma coisa. Vamos falar sério agora. O que você acha da alta do dólar essa semana? Do dólar? É. Porra. Tá caro. O que você acha do Grupo Ressaca nessas festas top? Mano, sensacional. Não pode faltar. República Meteorate, top. Essa meninada é bonita. Olha lá, olha lá. Dá uma volta, câmera. Dá uma volta. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Olha que bacana. Puta merda. O mundo gira, fila, anda e alguém vai perder a vez. Vai, passa a vez. Vai. Vai, passa a vez. Até o dólar se valorize e você fica atrás de ex. Vai, passa a vez. Vai. Vai, passa a vez. Rapaz do céu. Essa festa é boa demais. Qual o seu nome? Chiane. Talita. Samantha. O que vocês estão achando dessa festa top? Os boys tá feio e tá fraco. Cadê os novinho gostoso? Pra dar ibope e mostrar pra essa machaiada bonita, fresca, que não vem, me dá sua mão. Dá uma voltinha, pessoal. Querer não é poder, mas se for bonito, chega que nós pensa. Eu achei que era só as mulheres de Opinópolis que era daquele jeito. Ô, Rodinei, mostra aí as mulheres de Opinópolis. Agora mostra as mulheres de Passos. Agora dá um tchauzinho pro pessoal lá, vai. Um beijo pra todo mundo. Vocês perdeu que aí não veio, porque não vai beber até a cerveja acabar. Fortaleza de Minas representando, hein? Fortaleza de Minas, eu sou youtuber. Tô nega aí! Qual o seu nome? Carlos Ureza. E você, primo, você tá de onde? Eu sou de Passos. Você mora em qual bairro? São Francisco. Manda no pessoal do São Fran lá, vai. Praga, tamo junto. É nóis. Tô muito louco. Não pagou 60 reais, nós temos que ficar muito louco. Você que é o Tales de Carmo? É, acho que é. Você tá carmo hoje. Quem não vem tá perdendo. Festa da recepção dos caloros. Muito boa. Você é ator da Paixão de Cristo? Sim. O que você tá achando dessa festa? Show de bola. Ah, tá legal. Tem até aniversariante aqui, ó. Quantos anos você tá fazendo? 19. Leonardo, você tá de onde? Fortaleza. Manda um alô pro soldado Danilo lá de Fortaleza. Um salve pro Danilo. E aí, galera? Nós estamos aqui com uma galera bem animada. Tem que admitir. Rafael. Geanzito. Bruno, hein? Esse cara que falou que você tava no rolo aí, entendeu? Esse da Moro é 100%. Eu sou fiel. Eu amo ela de paixão mesmo. O cigarro é a principal causa de mortes prematuras evitáveis no Brasil. O abuso de álcool está ligado ao câncer de fígado, de esôfago e dos tumores malignos da cabeça e do pescoço. Quem bebe muito e também fuma tem aumentadas as chances de se desenvolver. Dificuldade de ereção numa idade tão jovem. Você está solteiro? Estou namorado. Sobrou eu. E você, cara? Eu sou o único solteiro aqui. Din, din, din. Vai continuar, sim. E viraram no stand-in. Fortaleza, Cássia, Itaú. Sim. Não está disponível. Qual o seu nome, meu garoto? Felipe Araújo, próximo DJ do rolê. E você, moça bonita, como é o seu nome? Obrigada. Maria Luisa. Para todos os garotos do nosso canal, dá uma rodadinha. Uma princesa do rolê. Passos. Sim, sim, sim. Vocês são daqui de Passos? Não, eu sou de Alpinópolis. Gente, um beijo para todos que curtem o canal deles. Continuem seguindo e vendo todos os vídeos. E o que você vai fazer depois da festa? Tem um astro oficial, galera. Vambora. Você é muito bonita, viu? Obrigada. Então, me entendeu a ocorrência? Você vai me amolar agora, cara? Você está pegando mulher escondida aí, né, rapaz? Estou não, filho. Falou o pessoal da Ventania aqui representando a segurança Alpinopulense padrão. No meio do ano, nós estamos lá, né? Vai estar. E olha, a proposta para o pessoal aí da direção do Grupo Ressaca. Eu faço serviço para vocês de segurança para esconder esse cara aqui. Está querendo pegar as unhas tudo das festas. Dizem que ele está ameaçado. Vamos falar agora com ele. Você que fuma maconha. Você vai morrer. Antes do Natal. Henrique Pioto. Foi bom hoje. Cansei, cansei. Eu, Ricardo, aqui no drone. Várias câmeras. TV, gente, sol. Fazer uma cobertura completa aí. Grupo Ressaca parceiro. E o rolê foi bom. Só as lindas. Só os feios. Os caras legais, todo mundo. Qual é o seu nome? Ricardo. Ricardo Pioto. Um beijo grande para o Ricardo. Estamos aqui com o Ricardo. Com o outro Ricardo, filho do Ricardo. Agora você manda alô para o Marcelo. Ô, Marcelão. Abraço e benção também. Seu nome? Laura. Você é de onde, Laura? Sou de São José dos Campos. Está gostando da festa? Estou amando. Qual foi a atração que você mais gostou até agora? John John. John John é bom, hein? Esse dia é muito bom. Seguinte, faz uma coisa que o John John gosta. Jornalismo de poça de calda. Ei, jornalismo está presente aqui, hein? E o seu nome? Maraísa. Você está onde? Eu sou de Franca. De Franca? Está gostando do rolê? Está lá. Qual foi a atração que você mais gostou até agora? John John. E aí, John John, está com moral, hein? Olha que espetáculo do meu lado. Qual o seu nome? Dudinha. Você é de onde? Franca. Franca? E aí, Franca, está em peso aqui em Passos, gente. Faz algum curso? Enfermagem. E como é que é? Você está curando os corações da galera aí? Toma. Está do John John. E aí, John John, está com moral, hein? Ok. Ok, ok. Estamos aqui com a nossa... Lohana. Quantos que você, mulher, bonita como é, já arrastou? Tenho. Tenho. É o segundo ano que nós vem e você fala com nós de novo. É a melhor recepção. Hoje nós tem o Ted Teixeira Neto. E o último Apaga a Lua. Ô, Ted, você está gostando? Você é meio perturbado, não é não? Qual que é o seu nome? Mariana. Mariana, você é de onde, Mariana? Daqui de Passos mesmo. Você conhece os caboclos do seu lado aí, ó? Não. Quer conhecer? Não. Fiquei sabendo que você é o maior pegador da festa. Nossa, tem perigo não, tem perigo não. Está pegando os rapazes tudo? Não, não, nada disso. Só moezada, né? Não, é, que é boiadeiro. Pergunte, pergunte. Qual que é o seu nome? Gustavo. Oi, galera. Ô, Daisy, você lembra o que você falou na última festa que nós falamos com você? Falei que eu estava no Cuca procurando um namorado. Você achou? Ainda não. Quer namorar comigo? Vou cantar, pode. Quem beijou, 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 não beija mais. Quem pegou, 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 não pega mais. Ô, metalite, ô, metalite. Beijo para as mulheres, abraço para os homens. Um beijo para os homens, um abraço para as mulheres. Menina, essa festa tá boa, hein? Tá ótima, tá ótima. Já bebeu muito? Não, eu não bebo. Alô, Itabira, um beijo. Carlos do Monte András. Beijo, galera de paz, vocês são ridículos. Nada mais, nada menos que... Como é que tá essa peça, gata? Tá ótima, gata. Você tá curtindo muito? Muito. Really, really? Aham. Quantos que você já arrastou aqui, cara? Ah, só um. Eu amo essa mulher. Débora Borges? É, Débora Borges. Ah, Débora Borges, por favor. Esse é um momento muito especial no Grupo Ressaca. Você vai pedir a Débora Borges em casamento? Sim, ué. Leite São Silva, L.M. São Silva. Débora Borges, por favor, faça o seu pedido. Você aceita casar comigo na alegria, beleza? Na doença, na bondeira? Acima de todos os princípios, porque eu te amo, sei demais, na cota. Perduque, perduque, claro que eu aceito. Gisele, fala uma coisa, trabalhando muito aí. Pouquinho, tô brincando. Tá bom trabalhar aqui. É da hora demais. Tá servindo muito a galera. Povo animado. Povo bebe, né? Ela é a melhor pessoa. Povo animado. Aí, ó. Eu servi bem? Eu te servi bem. Serve. Você serve bem, geladinho. Vem lá de trás pra vir cá, pra pegar a cerveja com ela. Isso aqui, qual é o seu nome? E o seu nome, qual é? Diego. Já beijou na boca hoje você, seu jornal. Pior que já. A garota. Nossa senhora. Tem solteiro aqui, mas tem casal. Casal. Qual que é o seu nome? Paula. E o seu nome? Johnny. O Black, o Red, o Zé. Quando é que saiu o casamento? Sei, só Deus sabe. O tempo vai te dizer. Mas continua assim, vai sair logo. Você aprova o casamento dos dois? Aprovo. Qual o seu nome? Harry. Cheio de homem bonito. Homem feio. Meio, meio, meio. Bebeu muito? Bebi. O que você bebeu? Bebi só vodka com energético. Tem um repórter nosso, ele chama Sidney. Ele ficou bêbado antes da festa. Ô Sidney, você não veio. 70 conto. E você deixou com a bebê antes, ao invés de beber aqui. Linda Morena, você tá ligado? Quero pegar o nome do WhatsApp dela, irmão. Cadê a Munhezada? A Munhezada vai dar um beijo, má. Tá tendo a Munhezada, ela vai pegar todas. Ô, manda um beijo pra minha mulher, minha mulher mais linda do Brasil. Como é que chama sua mulher? Tem nada. Eu vou pegar todo mundo. Qual o seu nome? Isabela. E você é da onde, Isabela? De Passos. Faz algum curso? Passos, moda. Beijo, gente. Vem, curtir a recepção, é muito bom. Ô Luan, mais um evento, hein? É isso aí, Tiagão. A segunda recepção veio com tudo. Nem mesmo a chuva trabalhou essa festa linda. Cara, a galera toda curtiu o evento. Esse rolê é da hora, hein? Já virou um marco, quem passa, já? É, era essa a intenção do nosso rolê, né, cara? Que seja um evento universitário que fosse marcante, que pudesse ter uma primeira, segunda, terceira edições. E a gente pode contar que ano que vem vai ter a terceira recepção de caloros. Deus quiser. Tiago, do Grupo Cabismo. Isso. E você? Vinícius, da produção. O rolê tá legal, tá bacana. Foi estouro, né? Mais uma vez, igual o ano passado. Lotado, gente bonita, cerveja gelada, isso que importa, né? E som de qualidade. Som de qualidade. Qual o seu nome? Mariana. Mariana, me fala uma coisa, gostou do rolê? Bastante. Olha, segunda recepção de caloros da República Metiolat, show de bola, hein? Muito. Você da onde, Mariana? Sou de Passos, aqui mesmo. Onde você mora, aqui em Passos? Aqui, parte da faculdade. Parte da exposição? É. Você faz algum curso? Terminei já. O que você terminou? Qual curso você acabou? Serviço social. Ei, Serviço social, o Maibner. Ô, pessoal, Serviço social, vocês são fera, hein? Estamos aqui com nada mais, nada menos que... Ana Paula Reis. Ana Paula Reis. E com quem? Gabriele. Quantos garotos vocês já arrastaram? Porque é a mulher que arrasta o cara, não é o cara que arrasta a mulher. Porque é uma beleza dessa, uma beleza dessa. Liga para nós, quantos caras vocês arrastaram? Seis. Nenhum. Mentira. Vocês estão gostando da festa? Muito. Qual é o seu nome? Carol. E o seu nome? É Brenda. E o seu nome? Lud. Beijo. Grupo Ressaca, um beijo. A carota, linda. Lida. Canta assim, ó. É novo o ritmo do verão, pra geral curtir. Ela joga o boom pro alto, não dá pra resistir. Vamos mandar uns abraços, então, especiais aí? Por favor. Manda alô pro Dirceu, Segurança. Dirceu, Segurança, tamo junto, cara. Ele mantém toda a festa aí certinha, sem briga, né? Sim, admiro seu trabalho, cara. Acho muito bacana, sério mesmo. Mandar um alô pro Luan aí. Grande representante da República Meteorológica, que fez esse evento maravilhoso, né? Sim, Luan. Tamo junto, irmão. Cê sabe. É, pode contar o Grupo Ressaca aí, sempre. Com certeza, cara. Estamos aqui e sempre estaremos, irmão. Ó, esse foi o primeiro vídeo de 2019. O Grupo Ressaca começa a temporada de cobertura de eventos. Pra você que gostou, dá um like aí. Se inscreve no canal. Dá um joinha. Dá um joinha. Comenta lá, fala o que que cê acha. Se você gostou, cê comenta. É isso aí. Se você não gostou, comenta também. É, pode comentar. Não tá acostumado já. Compartilha. Entendeu? Então, pra encerrar a entrevista, aquela velha frase do repórter Carlão. Beijo pras mulheres. Abraço pros homens. Uhul!